Outra, vem e desce, ouçam-te? Nós vamos ver com o cara, saca. Vem aí, suba. Bramada, saca. Tudo bem, saca. É isso. Vem aí, acasca. Agora, aqui, tem a mão. Você vai ser e me atar, não? Outra, vem e desce, ouçam-te? Nós vamos ver com o cara, saca. Vem aí, suba. Bramada, saca. Tudo bem, saca. É isso. Dê, acasca. Dê, acasca. Você vai ser e a arma. E aí, suba. E aí, suba. E aí, suba. E aí, suba. Legenda por Sônia Ruberti